Começando aqui pessoal, a segunda bateria de ordem das novilhas. Essa aqui é a quarta ordem oficial. As ordens são divididas em dois turnos, manhã e tarde. E a primeira ordem oficial começou ontem. Hoje ocorreu a terceira e está ocorrendo a quarta ordem. Sendo essa aqui a segunda etapa das novilhas. Está ali a mesa de som. Está ali Popó e Paulão ordenhando uma novilha. Mostra lá a vocês. Aqui é a Erlã, lá de Torneio do Tenebre, Mariana. Vamos seguir. Essa aqui é uma ordem da novilha de Nuna Trezena. Está ali o fiscal Cícero. Ele que é técnico do Senar e está aqui apoiando o evento no dia de hoje. O pessoal já está começando a chegar. A ordem começou praticamente agora. Está aí o amigo Popó. Ele que é o tratador das estrelas. Ele junto com o Paulão. Olha a poluição no carinho. Ela libera a lei. Estou bem próximo aqui à ordem, pessoal. Se o barulho ficar um pouco alto, vocês me perdoem. Mas faz parte do momento aqui. É só um pouco da ração dela aqui, que muita gente pergunta. Já está esperando para não atrapalhar, pessoal. Mas ela está comendo ali. Cervada. Suarelo. Um pouquinho de... Silo. Silo de milho. E... Caroce de algodão. Essa é a dieta que eles estão dando. Vou postar aí um vídeo, pessoal. Foi gravado junto com o seu... Sérgio Trezeno, que é irmão do Nuno Trezeno. Ele... Mostrando o que é que ele dá... Ao gado dele. As vagas de curral e as vagas para aqui do torneio leiteiro. É um vídeo que o pessoal pede bastante. E terminei filmando hoje também lá o curral de... Zé de Holanda. Que é hoje o... Proprietário da vaca de maior produção aqui no evento. Aí filmei lá o irmão dele. Márcio de Holanda. Mostrando o curral dele. A alimentação que ele dá para os animais. E... Acompanha aí no nosso canal. Vou... Mostrar agora a vocês apesar do leite. Vou dar uma pausadazinha. E lá na frente a gente volta. Questão de segundos. Vejam aí. Pegando aqui a pesagem pessoal. Novilha Bárbara. Produziu 14,6 mil. Acabou de colocar o leite ali. Bordada. A bordada é 17,2 mil. Encerrando aqui, pessoal, essa etapa O pessoal tá começando a chegar